Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Então, nesse momento, encontre um lugar confortável e tranquilo onde você possa relaxar e permitir que essas afirmações possam mergulhar profundamente em sua mente subconsciente. Não há necessidade de prestar atenção a essas afirmações, pois elas serão absorvidas pela sua mente naturalmente. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, para ter resultados práticos em sua vida financeira, é preciso entrar em ação. Por isso, eu te convido a conhecer o nosso programa onde você aprenderá a fazer dinheiro usando a internet mesmo sendo um completo iniciante e tendo total suporte e acompanhamento. O link para saber todos os detalhes está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida financeira. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. E tudo flui até a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre sete. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui para a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu sempre ando com muito dinheiro na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem sucesso. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu viva o conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperada quanto. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Quarto e alegria todos os dias. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diária. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida diariamente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre na minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. Me torno o melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço o meu fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até hoje. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e me sinto bem à vontade com isso. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço muito. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo sim, até a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância de finanças. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. Minhas recompensas surgem inesperadas. O universo está me ajudando a ganhar mais dinheiro todos os dias. Oportunidades para ganhar mais dinheiro. Vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permeto que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu mereço ser próspera e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro que vêm para mim sem suarço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Cinco. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Cinco. Dois. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. A abundância de vida entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Me sinto bem à vontade. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem sucesso. Simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. Dois. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Quatro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Cinco. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sinto oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha volta. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Cinco. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Quatro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Cinco. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim, eu agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sim, eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sete. Quatro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Sete. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Sete. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui na terra. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sete. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Sete. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A cada dia que passa, me torno melhor para a minha vida de todos os dias. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o mundo. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e vivo em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e me sinto bem à vontade com isso. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço sete. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. E tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na sete. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na carteira. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperada agora. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre nós. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. Quarto. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a medida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a medida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permeto que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o meu valor. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar-te financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o meu. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diária. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperada. 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade, 2. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem a minha vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 6. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. 7. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 8. Todos reconhecem o meu valor. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 9. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 9. Eu simplesmente agradeço. 10. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 10. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. 11. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. 11. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 12. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 13. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 14. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 15. Eu simplesmente agradeço a abundância de dinheiro na minha vida. 15. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 16. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 17. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 18. O universo está me ajudando a ganhar dinheiro para minha vida diariamente. 19. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 20. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. 21. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 21. Eu me sinto bem à vontade com isso. 22. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 23. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 23. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 24. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. 24. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 25. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 25. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 26. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 26. Sinto oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 27. Eu irradio sucesso e prosperidade. 27. Tudo flui na minha vida diariamente. 27. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre no meu evento. 28. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 29. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 29. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 29. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 30. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 30. Eu simplesmente agradeço. 30. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 31. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 31. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 32. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. 31. Sim, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 32. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 33. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 33. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. 34. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 35. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 35. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 36. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 36. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre 4. 36. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 37. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 37. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 38. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. 39. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. 39. Eu simplesmente agradeço a ti. 39. Eu irradio sucesso e prosperidade. 40. Tudo flui na terra. 40. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 40. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. 41. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 41. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 41. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 42. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 42. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira. 42. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 42. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente todos os dias. 42. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 42. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. 42. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 43. Eu irradio sucesso e prosperidade. 43. Tudo flui até o momento. 44. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. 44. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 44. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 45. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 45. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 46. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 47. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 47. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 48. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 48. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 49. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 49. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que o dinheiro seja 50. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. 49. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 50. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 50. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 51. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 51. Eu simplesmente agradeço. 52. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 52. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 53. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 54. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 54. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 54. Eu simplesmente agradeço. 55. Eu irradio sucesso e prosperidade. 55. Tudo flui até mim. 55. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 55. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. 55. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 55. Eu me sinto bem à vontade com isso. 55. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 56. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 56. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 56. Eu simplesmente agradeço a minha vida. 57. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 57. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 57. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. 58. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 58. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 59. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 59. Eu simplesmente agradeço. 59. Eu irradio sucesso e prosperidade. 59. Tudo flui até a minha vida diariamente. 59. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. 59. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 59. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 60. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 60. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 61. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre 7. 61. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 62. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 62. Eu mereço ser próspero. 62. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 63. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. 63. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 63. Eu simplesmente agradeço. 64. Eu irradio sucesso e prosperidade. 64. Tudo flui até a minha vida diariamente. 64. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 64. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. 64. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 65. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 65. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 65. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 65. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 66. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. 66. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 66. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 67. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 67. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. 68. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 68. Eu simplesmente agradeço. 69. Eu irradio sucesso e prosperidade. 69. Tudo flui até mim. 69. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 69. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. 69. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 69. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 70. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 80. Eu simplesmente agradeço. 80. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 80. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 80. Eu irradio sucesso e prosperidade. 80. Tudo flui até mim. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. 80. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 80. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 80. Eu simplesmente agradeço. 80. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 80. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. 80. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 80. Eu simplesmente agradeço. 80. Eu irradio sucesso e prosperidade. 80. Tudo flui até mim. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 80. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. 80. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 80. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 80. Eu simplesmente agradeço. 80. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 80. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. 80. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 80. Simplesmente agradeço. 80. Eu irradio sucesso e prosperidade. 80. Tudo que flui até a minha vida diariamente. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 80. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. 80. Me torno melhor profissional. 80. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 80. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu viva o conforto e alegria todos os dias. 80. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. haul 75 milhões de reais. 80. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 90. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80. albums. O que passa me torna o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperada agora. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo foi até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre nós. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. O universo está me ajudando a ganhar mais dinheiro. O universo está me ajudando a ganhar mais dinheiro para a minha vida diariamente. O universo está me ajudando a ganhar mais dinheiro para a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperada hoje. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Sim, eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Sete, eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, com oportunidades para ganhar mais dinheiro, vem para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância de viver em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. O universo está me ajudando a ganhar mais dinheiro todos os dias. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço muito. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Dois. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o mundo. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o mundo. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância de vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. E tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância que eu passei. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sim, a cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância de vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Quase. Dois. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Quase. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperada agora. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Quatro. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. e permito que a abundância financeira entre na minha vida. O que é que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Cinco. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Quatro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. E alegria. Quatro. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Sete. Quatro. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. E permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Quatro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Quatro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Quatro. E todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. E a abundância financeira entre si. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida de dia a dia. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Sim. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a sua vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro, a cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha conta bancária. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. E permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspera e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu agradeço muito demais. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu agradeço e sinto bem à vontade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida e me passa. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. E permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. E tudo flui até a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. Minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e agradeço a minha riqueza. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e agradeço a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sim, a cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu simplesmente agradeço. Eu agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho conforto e alegria em todos os dias. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o meu avô. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o meu avô. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o meu avô. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o meu avô. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 4. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 4. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 7. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 5. Eu simplesmente agradeço. 6. Eu irradio sucesso e prosperidade. 7. Tudo flui até mim. 7. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 7. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 8. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. 9. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 10. Eu me sinto bem à vontade com isso. 9. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 10. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 11. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 11. Eu simplesmente agradeço a minha vida. 11. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 11. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 12. Eu mereço ser próspero. 12. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 13. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 14. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 15. Eu simplesmente agradeço. 16. Eu irradio sucesso e prosperidade. 16. Tudo flui até mim. 17. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 17. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. 17. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 18. Eu me sinto bem à vontade com isso. 19. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 20. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 21. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 21. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. 22. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 23. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 23. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. 24. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 24. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 24. Sete. 25. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 25. Eu simplesmente agradeço. 26. Eu irradio sucesso e prosperidade. 27. Tudo flui até ano. 27. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. 28. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 27. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 28. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 29. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 29. Eu simplesmente agradeço. 29. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 30. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 30. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 31. Eu sou o melhor profissional. 31. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 31. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 32. Eu simplesmente agradeço. 32. Eu irradio sucesso e prosperidade. 33. Tudo flui até ano. 33. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 33. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. 33. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 33. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 34. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 34. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 35. Eu simplesmente agradeço o meu ciclo em paz. 35. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 35. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 36. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. 36. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 37. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. 37. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 37. Eu simplesmente agradeço. 38. Eu irradio sucesso e prosperidade. 38. Tudo flui até nisso. 39. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 39. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. 40. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 41. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 41. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. 41. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 42. Eu simplesmente agradeço a abundância de dinheiro na minha vida. 42. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 42. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 43. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 43. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 44. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. 45. Eu mereço ser próspero e alegria em todos os dias. 46. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 46. Eu simplesmente agradeço muito. 47. Eu irradio sucesso e prosperidade. 47. Tudo flui até minha vida. 48. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Eu não tenho nada a atrair dinheiro para mim. Eu não tenho nada a atrair dinheiro para mim. Eu não tenho nada a atrair dinheiro para mim. Eu não tenho nada a atrair dinheiro para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Outras... 2... Oportunidades para ganhar mais dinheiro que vêm para mim sem sucesso. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5... 2... Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. A abundância de vida entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero. 7. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 8. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem sucesso. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 10. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. 5. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 4. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. Minhas recompensas surgem inesperadamente. E a minha alegria em todos os dias. 8. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 9. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diariamente. 10. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha volta. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 12. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 13. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 14. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 15. Eu simplesmente agradeço. 16. 16. 17. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 17. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 18. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 19. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 19. 20. 24. 26. 27. 28. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 25. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 26. 28. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 29. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 29. 29. 35. 29. 20. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 33. 34. 34. 34. 24. 35. 34. 36. para ganhar mais dinheiro, vem para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui na terra. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente todos os dias. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o mundo. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e vivo em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. E tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sete. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida. Sete. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito. Me sinto bem. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Sete. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. E alegria todos os dias. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo foi até o meu. Oito. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E assim, eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. Na cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo foi até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e sinto em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo foi até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e agradeço a abundância. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem sucesso. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperada volta. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. Quarto. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço que a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância de dinheiro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo frio até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo frio até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância de vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadas a conto. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diária. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância de vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida. 5. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 4. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diariamente. 5. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. 5. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância de vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. E a alegria todos os dias. 7. 11. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diariamente. 11. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 12. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. 12. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 14. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. 15. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 15. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. 15. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 16. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 17. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. 18. 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 26. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 25. 26. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 24. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. 25. 26. määrge коutebolismo. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 30. 29. 30. 30. 31. 33. 34. 36. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero. E ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro, vem para mim, sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o mundo. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente todos os dias. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro, vem para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o mundo. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. E permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro, vem para mim, sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. E permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a ser feliz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a sua vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. E tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na que na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspera e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diária de 8. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância de dinheiro na minha conta bancária. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem sucesso. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu me permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Quarto e alegria todos os dias. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Quarto. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Cinco. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Quarto. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. A abundância de paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diária. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Quatro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. E todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Sete. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. E eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. Na cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Quatro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sete. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu viva em conforto e alegria todos os dias. Sete. Quatro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e sigo em nós. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Quatro. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Sete. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sete. Quatro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sete. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete. E uma. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida diariamente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira entre na minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as minhas recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida de zero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. E permito que a abundância financeira entre na minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e me sinto bem à vontade com isso. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu mereço ser próspero e alegria todos os dias. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço muito. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida de zero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a abundância financeira. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Um, dois, zero. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Um, dois, zero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades não atendidas, eu simplesmente agradeço. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadas a conto. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. Eu mereço ser próspera e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Cada dia que passa, me torno melhor profissional. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço a sua financia. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional.